Ponto já não é novidade para os telespectadores que seguem o programa da tarde do canal 3. Que Júlia Pinheiro gosta de usar o cabelo curto, mas ao que tudo indica a apresentadora mudou o seu visual de forma radical. Na sua conta do Facebook, a cara bem conhecida do público português, alterou a sua fotografia de perfil e é perceptível que o cabelo ficou quase rente nas laterais e um pouco mais comprido no topo. Ponto, esta mudança parece ter agradado a quem segue a apresentadora. Os seguidores afirmam que Júlia Pinheiro está a linda maravilhosa e com um aspecto mais jovem. Em apenas 5 horas, a fotografia contava com mais de 4,3 mil reações. Tchau!